Pede a Deus que no peito faça um canto brotar quanto ao órgão sujeito que nos dê a final condição de cantar. Pede a lei de direito para se regenerar. Pede ao rei mais respeito pelo compositor popular. De norte a sul, de leste a oeste, é tempo de amor, é tempo de ternura, é tempo de Iemanjá. Enico Boyan, Kabilman, Boyaba, Enico Boyan, Kabilman, Iemanjá. O Bé, o Chó, se o Puma, Jansu Iemanjá, Eru Boa, 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 boa Iemanjá, Eru Boa, boa, boa Iemanjá, Eru Boa, boa É Boa, boa, boa E a água correr Juê, juê Parece Se alguém que cheia de água Deixar-se quem há Deixar-se a saudade No meio das águas Rolando também Quem samba fica Quem não samba vai embora Quem samba fica Quem não samba vai embora Se é mulherzinho Se é mulher minha senhora Quem samba fica Quem não samba vai embora Quem samba fica Quem não samba vai embora Eu vou mostrar pra vocês Como se dança o baião Se quiser aprender É só vou prestar atenção Morena chegue pra cá Vejo só teu coração Agora é só conseguir Pois eu vou cantar o baião Pois que 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 baião Vou-me embora Vão-me embora Aprenda minha Tendo muito o que fazer Não sei o que falo com vocês Aprenda minha Nunca tudo sem querer Não sei o que falo com vocês Aprenda minha Nunca tudo sem querer Ai, boiadeiro Que a noite vai Pega o teu gado E vai pra tudo Que eu quero Manhãzinha Quando eu sigo Pela estrada Minha boiada Pra invernada Eu vou levar São dez cabeças É muito pouco É quase nada Mas não tem outras Mais bonitas No lugar Vai Boiadeiro Que a noite Já tem Pega o teu gado E vai pra tudo Belito Pedro Salgado Guilherme Canelon Cabo em seus fogos Vagoso Com o chão 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 Esta ciranda Quem me deu Foi dia que mora Na ilha de Sabaracá Esta ciranda Quem me deu Foi dia que mora Para a ilha do Samaracan!